Música Fala rapazada beleza Beleza, vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no momento de uma série de Pokémon GO E bom galera, no último episódio, se você perdeu, confere aí na playlist que tem no canal Ou saíram os vídeos de ontem que você vai conferir, beleza? Que vai estar lá, a gente trocou vários Pokémon com os inscritos, tinha o resenha de falso Aconteceu várias coisas bizarras, então vai lá conferir que é nóis, beleza? Belezura, belezura, belezura Bom, a gente ganhou esses dois ovos de Pokémon aqui da Fernanda, né? E também ganhamos um Azamaru, muito bonitinho, de Shiny, né? Muito louco Olha, tem o Magic e o Shiny Ah, que bonitinho, mano Ah, mano, a galera tem muito de coisa Ah, mano, a galera tem tudo, mano Ah, eu vou chorar, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Mas beleza, né? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou guardar, mano, a Maroc eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma nova área aqui de troca, de fazer Pokémon Tudo aqui, ó Tudo vai ser aqui Coloca a coisa aqui Coloca o Healer aqui E o PC aqui Vai ser a nova área de coisar Vou deixar aqui todos os negocinhos, beleza? Beleza Beleza Bom, vou pôr aqui dentro algumas coisinhas também Como isso daqui Max for Vivo Vou pôr isso daqui Vou pôr isso daqui Diamante a gente tem pra dar e vender, né, mano? Vou fazer uma picareta aqui, mano Que eu tô precisando de uma picareta Uma picareta Dá meu diamante Dá meu diamante Maria Josina Maria Josina Dá meu diamante Maria Josina Aqui, pegar uma picareta Boa Uma picareta aqui Beleza Bom, o que eu posso fazer? Eu vou pra fora Porque eu preciso começar A upar os meus pokémons, né, velho? Preciso começar a achar eles mais fortes Deixa eu ver se tem Aqui, ó XP Shared Beleza Beleza Aqui não tem mais nada, né? Beleza Mano, sabe o que eu queria comprar? Eu queria comprar um negócio aqui, ó Loja Beleza Vou comprar isso daqui E um pokémon Shine Peguei? Ixi Travou Travou o servidor Deixa eu ver se eu vou comprar É verdade, né? Tem que fazer a mão pra comprar o item Aqui Vou pegar o mão Shine Aqui, beleza Barra Pegar Poke Scissor Beleza Peguei o Scissor Shine O que é o Scissor Shine? Que cor será que ele é? Que cor que ele é? Nossa Que louco que ele é? Que louco que ele é? Nossa Que louco que ele é? Que louco que ele é? Que louco que ele é? Nossa Ela tem um caioca Que louco, velho Que louco E agora eu vou comprar Barra loja Vem aqui E comprar Vários Eita, não Não, não, não Volta Scissor Volta Scissor Volta Tá Aqui eu vou dar barra loja Vou vir aqui e comprar Mais Hurricanes Mano, eu vou comprar tudo isso daqui De Hurricanes Eu vou deixar o meu primeiro pokémon Nível 100, eu acho Aqui Vem aqui Aqui, beleza Barra loja Vamos aqui comprar Eu sei, galera Que tipo Isso deixa o pokémon mais fraco Mas depois eu sou na calça Essas coisas pro pokémon Que ele fica certinho Ele fica da hora, mano Ele fica da hora Relaxa que eu consigo aumentar os status dele Aqui Aqui Eu vou comprar tudo isso de coisa, mano Barra loja Tudo isso de Hurricane Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Eita Aqui Beleza Eita O que aconteceu? Não possui saldo Ah, eu gastei todo o meu dinheiro Aê, Wolf Gastou todo o dinheiro Uhul Uhul Só vou pegar aqui Poké moeda Então beleza 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 Vou pegar aqui meus pãos também E vou começar a colocar O meu scissor level alto, mano Vamos lá, scissor Level 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Dependendo é um ataque novo aqui Que eu vou trocar aqui 10 11 12 13 Dependendo é fácil suar ele Que eu vou trocar nisso daqui 14 15 16 17 Dependendo é uma agilidade Eu não quero 18 19 20 21 Dependendo é um metal clown Eu vou trocar no falso ramp 22 23 24 25 Furicutt Não é bom É horrível 26 27 28 29 Dependendo é um slash Slash é bom já, hein 30 31 32 33 Wazer Wind Vou trocar no slash Volta aqui, scissor 34 35 36 37 Aero de defense, não 38 39 40 41 X Cê tá aqui é bom, mano Cê tá aqui é bom Beleza Por que eu não tô conseguindo mais pra ele? Ué Será que pra, tipo assim, é pro Pokémon que eu posso dar Harry Candy? Ai, dá, não dá, tá dando, não dá dando Tá bom, eu acho que é coisou Acho que coisou Tá, eu vou deixar aqui dentro, essas 30 Harry Candy Vai que o Luiz quer utilizá-la E o cara quer tirar um X1 ali Eu vou tirar Eu vou trocar aqui, ó Vou pôr aqui dentro Vou pôr aqui dentro Vou pegar o meu timezinho principal Que não é, assim, tão forte Mas também não tá tão fraquinho também não, tá ligado? É Vamos lá Eu vou tirar aqui Vamos coisar Beleza Quem quer vir X1 comigo? Vai, vamos Vai, joga o Pokémon Vamos tirar Eu vou tirar com a Fernanda aqui, então Ou vai chegar Vamos, vamos Aí, beleza Vamos lá, vamos lá Vai Ele jogou um cara à costa Blaze e Kiga Ai Beleza, matou Ai, que filha da mãe Vai, Azul Meryl Super Power Toma Nossa, me arrebentou, mano Double Egg Acho que tira mais Nossa, mano Que cara à costa forte do caramba Boa Boa, matou Que cara à costa forte do caramba, mano Esse cara Nossa senhora Hidropom Vou morrer com um hit Meu Deus Meu Deus O cara tá muito forte Nossa senhora Não tem nem como brincar Não tem nem como brincar com o cara desse Nossa, não tem nem como brincar Vai, Lugia Eu confio em você Ah, mano Ah, mano Não dá, não Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não dá pra brincar, não Com a galerinha, mano Eu sou muito forte Ah, vou tirar com a Fernanda agora Vai, vem, vem, vem Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, vou desistir de viver, mano Ah, mano Ah, mano Vai, fia Boa, toma 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 esse outro Hidropump Vai Ah, os caras vêm com Pokémon mó forte, mano Os caras vêm com Pokémon mó forte Por que eu tô paralisado? Posso saber? Beleza Matei um Pelo menos um eu matei Eu vou ver quem ela vai lançar Vai, joga o bagulho Tá, lá tem um King Vou dar um Double Edge nele Vai outro Ai Tinha que ser Shy esse caramba aí, né Vai Psycho Cut Psycho Cut Vai, Mewtwo Boa, Mewtwo Boa, Mewtwo Boa, 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 boa Vamos ver o que ela vai mandar Ela deve ter algum Pokémon level alto Nossa, o Cocodá é muito legal, velho Ele é muito louco, velho Ele é muito louco Por que ele deu dois hits? Por que ele deu dois hits, esse filho da mãe? Ah, ele deu Reflect Olha que desgramento Então, olha esse X-Scissor na cara, vai Boa, outro X-Scissor, vai Boa, boa Vai vir aquele X-Scissor Nossa Senhora Tinha que ser level 100, né Já era agora Falei Falei que já era Ah, mano Por que a galera tem X-Scissor de level 100, mano? Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu vou desistir, mano Eu vou desistir Ah, mano Eu vou desistir Eu vou desistir, galera Não dá pra brincar não A galera tá muito forte Eu vou ter que upar bem mais, galera Mas é isso aí O episódio de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham curtido aí Conseguimos um X-Scissor super OP Então eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já sabe Deixe aquele like Para o link aqui embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal, beleza? E é isso aí, galerinha Então eu vou ficando com o vídeo por aqui E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau